Hoje nós vamos dançar a Eisenbahn Pilsen. Ela é uma cerveja, gente, que segue a lei da pureza alemã. Significa que ela é composta somente por água, malte, lúpulo e levedura. Ela não tem antioxidante, não tem nenhum aditivo. É uma cerveja dourada, ela tem notas de pão, de casca de pão, tem um leve herbal do lúpulo, como tomara. É uma cerveja que tem um equilíbrio muito bacana entre malte e lúpulo, é bem carbonatado, bem refrescante, acompanha super bem. Comida de boteca, aquele pastelzinho ali, o frango a passarinho, batatinha frita. E se vocês quiserem harmonizar com o prato, eu sugiro pratos leves, como uma salada, um franguinho grelhado. Saúde, gente! Saúde, gente!